O meu problema é som Não falei antes por causa do orgulho e a vergonha Orgulho e a vergonha E sem mentiras, querida, prometo eu vou mudar É sério, eu vou mudar Volta só já, eu vou andar na linha Vou tomar minha galinha O meu reino só não sabe escondar Volta só já, eu vou andar na linha Vou tomar minha galinha Amor, eu tomando e senti na data Digo se foi minha alegria Mas é muita agonia Piteu da rua já no data Dei embora uma de plenha Fatiguei sou filha alheia Amor, eu tomo ali e volto a soja E sem a tua companhia É só tristeza todo dia Pois pra mim o som não brilha Amor, tu tens que voltar Essa minha alegria Volta já nem que for só pra se olhar Volta só já Eu vou andar na linha Eu vou andar na linha Com tua alma na linha O meu reino só não sabe escondar Volta só já Eu vou andar na linha Com tua alma na linha Com tua alma e senti na data Eu perder foi o pior dos absurdos Amor é sério Já não vou estragar tudo Perder foi o pior dos absurdos Amor é sério Já não vou estragar tudo Volta só já Volta só já Eu vou andar na linha Com tua alma e senti na data Com tua alma e senti na data Volta só já Eu vou andar na linha Com tua alma e a rainha Amor é sério Com tua alma e senti na data Com tua alma e a rainha Amor é sério Legenda Adriana Zanotto